O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um poste da iluminação central da Avenida Cisbrasil está torto e corre o risco de cair. Segundo informações, o motorista não identificado bateu no poste, mas não houve nenhum tipo de comunicado oficial. Localizado em frente a um posto de gasolina e uma loja de materiais de construção e ferragem, os postes já foram atingidos diversas vezes por veículos.